O artigo por qual não nem pagaram nem 35 euros para poder publicar, né? Então a gente fica numa situação extremamente complicada, né? Claro que tendo amigos e internet, que coisa funciona, mas eu acho que a questão do acesso que temos no Brasil está relativamente bem encaminhada. Resolvida eu não diria, porque aí seria muito otimismo, né? Eu creio que o Cielo é um dos gols de placa que se fez aqui e creio que, além de mencionar e felicitar, não é necessário entrar em muito mais. A questão é que a gente tem outras plataformas que poderiam ser ajudadas, mas penso na plataforma Redalique, por exemplo, ela é interessante, ela tem um sistema de avaliação razoável, não tão exigente quanto o pessoal do CELO, mas é razoável. O problema é que a infraestrutura deles, aparentemente, é muito fraca. A gente pode, nós que temos lá de sul, a gente clica lá para chamar o texto, vai fazer um chimarrão, quando voltar, consorte, o texto veio, né? Ora, obviamente, que alguém lá de fora, de um lugar que tem uma infraestrutura maravilhosa, não vai se susteter isso. Ele vai fazer uma tentativa, duas tentativas e vai dizer, não, isso aqui não serve para mim e, portanto, estar lá é bom, mas é bom seletivamente de uma forma muito restrita, para aqueles lugares que não têm muito acesso a coisas, eles vão achar lá. Os que têm outras coisas mais fáceis não vão ficar esperando por nos encontrar lá. Então, é de alcance limitado, né? A questão da inserção em outras plataformas internacionais tem vários problemas, vários problemas. mas eu creio que, em algum momento, também são questões, entram questões éticas, porque a gente perde os arquivos dos nossos autores, muitas vezes, nossos periódicos têm política de direitos autorais relativamente abertos, mas, no fundo, para entrar nessas plataformas, em algum modo, a gente acaba tendo que tornar esse saber uma mercadoria, esse produto uma mercadoria. E isso, às vezes, é bastante complicado, a gente tem que avaliar muito bem. Não temos como fugir de tentar isso, mas eu creio que a gente tem que, também, em algum momento, discutir e pensar bem qual é a nossa postura ética com relação a isso. A melhoria da qualidade, já foi mencionado aqui, que é uma necessidade. Não sei se a gente pode generalizar em termos de ciências sociais, porque, talvez, é falado com uma perspectiva mais ampla em relação ao Cielo. Eu teria uma certa dificuldade de dizer que as ciências sociais brasileiras são menos boas do que as ciências sociais que eu vejo em outros lugares. Eu imagino que boa parte dos senhores e das senhoras terá experiências sobre as quais a gente poderia discutir, mas, talvez, a gente tem que cuidar, de novo, com a ideia do fetichismo da internacionalização. Mas eu tenho visto muita porcaria publicada em entrevistas internacionais, tenho visto muito palestrante, com uma fama enorme, falando do babaquices, e muito brasileiro, ao contrário, e brasileira, fazendo jus ao nosso sistema científico. Então, eu creio que, nas ciências humanas, a gente teria que ser um pouco menos taxativo com relação a isso. A questão do apoio financeiro, que é hiperimportante para o acesso. No momento que nós deixamos de tornar o produto uma mercadoria, nós, obviamente, nos lançamos em algum grau de dependência em relação a fontes de financiamento externos à própria venda, porque não estamos mais vendendo. Foi mencionado ontem, que são alguns muito persistentes, ainda assim, nos nossos periódicos, e a gente se pergunta, mas, caramba! Há o problema do financiamento público. Algumas outras revistas, eu sei, a partir da casa onde eu trabalho, por exemplo, a PUC de Porto Alegre e outras instituições não públicas têm feito isso também, ela dizia assim, olha, os periódicos são parte do mundo da avaliação da pós-graduação, o mundo da avaliação da pós-graduação é superimportante para nós, então isso é parte, a publicação do periódico é parte do custo, do investimento que fazemos na pós-graduação. Então, nós, por exemplo, podemos entregar os manuscritos e buscar as revistas impressas, não temos o problema de... mas, claro que vocês sabem que antes de a gente ter o manuscrito na mão, a gente tem outros custos, outras dificuldades e também não é assim que todo problema financeiro está resolvido. mas, não há, eu creio que não há uma priorização suficiente em várias fundações de apoio regional e também em nível nacional, se a gente olhar o tamanho do edital que saiu agora ontem do CNPq é absolutamente insuficiente para as nossas necessidades. Então, não está equacionada a questão do financiamento, mas também não vamos poder ser equacionada pela venda, vamos ter que ir pensando em alternativas. que barreiras, que eu acho que a questão do financiamento não é uma barreira tão grande para a internacionalização enquanto tal, ela é uma barreira para manter boa qualidade dos periódicos em geral, seja esse destino, né? Mas como barreira, a questão do idioma já foi falada, eu creio que a gente não precisa entrar nisso, a questão do inglês ou de outro idioma em que queramos fazer pública a nossa produção, tipo, é difícil. A condição de periferia foi colocada aqui como uma questão de preconceito. Ela é notória, ela é notória não só quando a gente submete artigos, ela é notória quando a gente pergunta para as pessoas, bom, você já deu uma olhada na revista assim, assim, lá no Brasil, ela está acessível? Não, 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 eu posso colocar a cabeça da... E, bom, mas o seu Google, o seu outro mecanismo de busca não mostra? Não mostra, você mostra, mas eu sempre pulo, né? Então a gente experimenta essas coisas assim, quer dizer, não é que não esteja visível, não esteja acessível e tudo, mas há, sim, algum bloqueio para isso. Como furar isso? Vai levar um tempo, há certas, né, nas comunidades acadêmicas sobre as quais referir isso é possível furar. O pesquisador tem mais possibilidades de penetrar em outros ambientes e, portanto, furar esse bloqueio. Para pior, isso já é uma barreira bem mais difícil, né? E tem outra questão que, digamos assim, com certo cuidado, eu diria que a importância da ciência social de cada país tem uma relação bastante direta com a importância do país em termos econômicos e políticos no seu momento. Se a gente tiver alguma dúvida, é só perguntar quanto nós falávamos de Coreia, de África do Sul e de China há 15 anos atrás, né? Então, também isso, né, olhando para aqui e isso lá fora também é a mesma coisa. Eu tenho acompanhado, por exemplo, um certo período na Alemanha, quando eles queriam fechar todas as instituições que tinham alguma coisa a ver com regionalismos latino-americanos, porque eles achavam que o futuro está na África. E naquele momento, inclusive, assinaturas de periódicos, verba para bolsas, etc., tudo desaparecia, né? De repente, o Brasil, enfim, fez algum milagre aqui na crise econômica e tal, se reabriu o Instituto Latino-Americano, se reabriu várias coisas, se reabriu possibilidades de bolsa e a gente vê mais citações de texto daqui de novo. Então, há essas conjunturas que não têm a ver com a qualidade do nosso produto, não têm a ver com a qualidade do periódico, nem do pesquisador, têm a ver com outras questões. Então, os cinco minutos que ainda têm, tá? Eu quero tocar na questão de saber se realmente estamos sendo unidos e o que tem, que possibilidades a gente tem, né? A questão dos downloads é bem interessante a gente observar e eu tenho olhado uma vez como andam os downloads em vários periódicos. Nós temos periódicos muito bons em termos de quales a um, a dois, que têm cinco, seis mil downloads de texto completo, desculpa, acesso, porque o Cielo, infelizmente, nos dá os acessos e não os downloads enquanto tais, tá? Que ainda é uma coisa um pouco diferente, tá? Há modos de ver, né? Dá pra discutir, né? Por outro lado, conheço experiências de periódicos que não estão nessas plataformas, mas estão em plataformas institucionais que têm quantidades muito maiores e muito mais vistosas de downloads, né? A própria lista na qual eu participo, a gente tem 25 mil downloads de texto completo por mês, né? Sem estar em Cielo, sem estar nesse lugar. Então, quer dizer, as pessoas não enxergam, elas conseguem ver. E antes a gente assinar, nos melhores tempos, a gente editava oito centros exemplares, distribuía e não queria levar mais um exemplar da defesa aqui pra não encalhar, né? E hoje a gente imprime bem menos e tem uma visibilidade. Então, essa questão tá... a gente vê ali que há, sim, algum interesse. A questão da bibliometria já foi colocada, né? Eu creio que o maior problema da bibliometria, né? Bibliometria é tentar medir com dados estatísticos, né? Auxílio da matemática, alguma coisa sobre autores, sobre periódicos ou sobre textos, né? Analisar a literatura científica quantitativamente também, ou das formas de definir. Eu creio que aí é um problema que a gente tem também no dia a dia das nossas pesquisas. Se eu quiser medir distância, eu pego um metro ou algum equivalente a ele, vou lá e mexo. O problema é que qualidade de periódicos eu não consigo medir. E a gente faz uma associação muito estreita entre indicadores quantitativos de acesso com qualidade. Isso me parece que é o maior drama que nós temos e não sei como a gente vai conseguir resolver. Quer dizer, a gente pode até medir quantidades, mas essas quantidades dizem relativamente pouco sobre a qualidade. Embora um dos fatores ou das unidades de medida é o fator H, imagina que ele consiga medir as duas coisas. O fator H, ele tenta combinar o que eles chamam de quantidade e qualidade, né? Mas a assim chamada qualidade é medida também por quantidade e aí a gente entra num dilema. O fator de impacto já foi mencionado, mas talvez uma outra forma de formular seria quantas vezes, em média, um artigo, no caso de periódicos, publicado no periódico, então é citado por outras publicações dentro de um certo período. A maior parte deles, a publicação o qual é esse ano e nos dois anos subsequentes é feita a medição, né? Tem vários problemas ali com relação a essa forma de medição, né? Tem o problema da dificuldade de idioma, quem já lê português e mundo afora. Tem o problema dos geocentrismos e a maior parte desses indicadores são construídos em cima de bases e de lógicas que estão em outros países e nós não entramos dentro da nossa condição periférica. Eu creio que uma coisa muito dramática, e aí colocamos de novo a questão da ética, é a citação coercitiva. Eu não sei se pra vocês já aconteceu, mas é muito chato quando a gente recebe de volta, entre outras coisas, um artigo e diz assim, bom, olha, você deveria citar pelo menos quatro artigos, essa é a orientação da nossa revista, que sejam da própria revista, e aí já vem às vezes até uma lista de possíveis textos que você pode citar. Isso é de uma baixeza ética inabilitável, mas isso acontece, e já aconteceu mais de uma vez pra mim, então eu creio que é uma questão que a gente tem que levar em conta. E concluindo, eu queria que, antes de falar exatamente das implicações, a questão sobre a qual eu queria provocar que a gente pudesse refletir é que a gente não perdesse de vista a pergunta para que e para quem eu publico? Para que e para quem eu publico? Eu, os meus textos, ou o periódico dentro da minha instituição. Porque se for só para ter uma boa avaliação no Quares, ou na Capes, indiretamente nos nossos programas, a gente tem um tipo de estratégia. Se a gente diz assim, eu quero publicar para ter relevância no meu país, por exemplo, mudam várias estratégias, a primeira delas é o idioma. Por quê? A gente pode olhar porque onde se baixa, se faz o download dos nossos textos, dos nossos periódicos em que idioma? Os textos em inglês são baixados pelos colegas lá fora, mas muito pouco pelos colegas aqui do Brasil. O que significa que eu estou produzindo um produto de exportação, mas ciências sociais não necessariamente é um produto de exportação. Ciências sociais também, pelo menos essa é uma das possibilidades, é um produto para ser, entre aspas, consumido aqui no país. Esses impactos são fortes, então, na avaliação da pós-graduação, Quares e tanta coisa, na avaliação da Capes, são fortes na avaliação do pesquisador. Pensem nas bolsas pequenas, nossos projetos. Não é para isso que são feitas as avaliações, mas elas impactam na alocação de bolsas de verba, seja no atacado para as grandes áreas, seja no varejo para as pessoas e na reputação do periódico, do pesquisador, da instituição e até do país. Então, as implicações da bibliometria são muito grandes, apesar dela ter tantos problemas não resolvidos, apesar dela ter alguns problemas éticos, alguns problemas inclusive de orientação e prioridade que a gente não resolveu ainda. E concluindo, só a questão das estratégias, então, eu queria que tenha uma resposta das estratégias que, independente se a gente disser que nós trabalhamos e publicamos para o nosso público, para a nossa sociedade e não para um produto de exportação, ou se pretendemos realmente dar o curso da internacionalização no sentido de que, bom, nós teremos mesmo serviços lá fora, independente do impacto aqui, tem uma coisa pela qual a gente não escapa, que é a questão da qualidade. E a qualidade passa por autores. Quem tem experiência de editar periódicos sabe o desejo com que muitos autores mandam os seus textos. Às vezes, eu vejo surpresa a coragem que eles têm de se apresentar em público com esse texto. E o outro problema que já foi mencionado, não foi aprofundado, mas quem sabe será aprofundado depois da discussão, é a questão dos pareceres. Os nossos pareceres, muitas vezes, são muito pífios. Já foi mencionado ontem, é um problema, eu creio que todas as pessoas que pedem e recebem pareceres sabem isso. Essa coisa que a gente vê em outros países, ou em outros contextos, foi falado ontem do público de sociólogos. Puxa, seria um paraíso para a gente, como editor de periódicos, se a gente tivesse algo aproximado a isso, do parecilista que pega, desmonta o texto, mostra que são os fracos, devolve-lhes, por favor, dá uma recalcitada aqui, profunda e devolve. Seria um bem para todos nós, seria um bem para todos nós. Até fiz uma pergunta para mim ontem. Puxa, será que a gente tem possibilidade daqui, nesse contexto, nesses espaços, pensar uma vez e dizer, poxa, como a gente poderia melhorar o nível dos nossos pareceres, oferecendo um curso, sei lá, alguma coisa que possa... Será que a pessoa se há de cuis? É um hábitos, um hábitos que tem que ser disseminado entre nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Mil. Eu vou passar agora, então, a palavra à Anne-Marie Pellón. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a um povo que me convive a participar neste programa. Obrigado. Com estou a dizer, então, o que vocês firingam aí, em dias de escola, assistem também, principalmente pela UBES zasad e na UBESicação A escuela. Eu sou francês, estou a aprender português em Portugal e não é a melhor situação para falar em Brasileiro. Mas a começar a deixar para a igreja, eu acho que você sabe o projeto de Open Edição, que é um projeto de Open Edição. Vou apresentar o Open Edição. Então, o Open Edição é desenvolvido pelo Centro para Edição Electronica Aberta, o CLEO, que é uma iniciativa pública sem frio lucrativo. Então, é instalada em Marseille, Paris. E tem apoio financeiro do CNRS, da URSS, da Université d'Aix-Marseille e da Université d'Avignon. E o projeto de Open Edição é instalada em Rijua Itaín Guapo e o Doutrina e da Fondação Calouche-Tubéu-Banique. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? A primeira é a revue.org, que foi criada em 1999, que é agrobatante mais de 1350 tachovistachonais. Aqui temos o exemplo da revista etnográfica, que é uma revista portuguesa de antropologia. Dentro desta plataforma, cada revista está avaliada e, depois, um conselho científico do CLEO aceita ou não a revista em função da avaliação. Não é? 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 é de reunir milhares de livros em ciências sociais e humanas em todas as línguas que permitirão explorar todas as áreas culturais, todos os períodos e todas as línguas científicas, porque as ciências sociais e humanas não são a mesma coisa do que as ciências sociais. E o fato de valorizar um mariaço de língua é também importante a seguir. Depois temos o uso de uma edição que iniciou um outubro do ano passado, e o primeiro portal thémático que temos, que valoriza os conteúdos que são na 4ª plataforma, ou que são relatados com os países da língua portuguesa. E os conteúdos de chão são valorizados em cada plataforma e também neste portal thémático, que dá um acesso mais fácil para as pessoas que estão ali no português. O conjunto das plataformas recebe 13 milhões de visitas por mês. O revupont.org é a plataforma mais visível, porque também é a plataforma que tem mais conteúdo. e depois temos o calendário, o calendário e o hipótese. A seguir, acho que agora. Para dois anos 2012, a Open Edition vai receber mais de 21 milhões de visitas, e estamos a falar de visitas únicas por ano, o que é importante para valorizar e dar visibilidade à ciência. Então, agora vou falar da internacionalização. Nos últimos dias anos, o Cleo experimentou e validou o modelo original de edição eléctronica nas ciências asociais que nos mandam, construiu três plataformas complementares, desenvolveu um software livre para a edição eléctronica, e juntou à volta dos seus serviços uma comunidade de utilizadores providou de todas as profissões ligadas à pesquisa. Nos próximos anos, o Open Edition investira a sua energia, em três dias de edição que são interdependentes, a publicação de livros em ciências asociais e chimenas, a internacionalização e a construção de um modelo econômico para a publicação e acesso ao livro. Então, um dos desafios é acompanhar bem a internacionalização das plataformas, mas também de dois tipos de publicação. E por isso, achamos muito importante respeitar as várias práticas científicas em vários países, nas várias línguas, e então escolhemos de ter um conselho científico internacional, e cada vez que desenvolvemos uma plataforma numa língua, e agora também optamos para ter um conselho científico internacional, mas com mais pessoas ligadas à área geográfica e aos países que são envolvidos dentro dessa área. Então, um outro aspecto importante da internacionalização, e depois da minha navegação, nas plataformas, em várias línguas, e agora está muito bem sob o processo de tradução, e também distorce conteúdos em várias línguas. Pode passar? Bem, então, aqui são as revistas que são publicadas no livro.org, podem publicar várias línguas. E aqui te põe um tipo de língua que as revistas usam. Pode passar? Aqui é só para vos dar uma ideia da visibilidade de uma revista, que é a revista Contins, que é uma revista de geografia, que é uma revista franco-brasileira. Ela tem uma grande... tem uma visibilidade no mundo inteiro, mas os seus leitores principais são, então, na França, no Brasil, nos Estados Unidos e no Português. Pode passar? Uma hipótese agora está funcionando com uma plataforma geral, com os conteúdos de todas as línguas, e com os espaços linguísticos. Então, tem um chão francês... Então, a ideia é de valorizar também os conteúdos da língua dos leitores. Um... Depois, um nível do nosso trabalho, e eu tenho que aconselhar todos os editores, todas as revistas, que são a... a integrar à plataforma, revu.org, de traduzir todos os metadatos em vários línguas. Isso ajuda para inventar o número de leitores provável de martirão. E uma coisa assim... Por exemplo, se um italiano... que faz uma pesquisa no Google sobre a sua área de trabalho, primeiro vai fazer a sua pesquisa em italiano. e se ela encontra um artigo em português sobre o seu assunto, graças à tradução do título, do resumo e das palavras-se, em italiano, em inglês e em espanhol, e que este artigo é fundamental para o seu assunto, ela tem a capacidade de fazer o esforço de ler o artigo e de perceber-lo. Isso é uma coisa muito importante e uma coisa que está funcionando bem com o web. A outra coisa, e aconselhamos às revistas, de ter um conselho científico internacional aberto, porque isso dá mais de vigilidade a do que está ajudando para ter um número mais importante de fazer. E também, quando aconselhamos, isso aconselhamos que o conselho científico internacional seja uma realidade activa, e que o editor anima este conselho científico internacional, porque tem um conselho científico internacional sobre um papel, na mesa, quando apresentamos a revista para avaliação, e uma coisa simbólica, fazer funcionar um conselho científico internacional, e o trabalho mais vale a pena para a internacionalização da revista. Também, estamos a encorajando pessoas de divulgar os call for paper fora do grupo de pesquisa, e um barulho que é na esha, que é o web pode oferecer. E também, claro, é um termos de termos de revistas, que eu espero que esteja internacional. A ideia é também que nós, estamos a encorajando uma plataforma de edição eletrônica, então, estamos a encorajando tudo o que é, tem a ver com a edição, com a distribuição, com a edição, só faz cuidar com a qualidade dos artigos que vão ser publicados. E já é um grande trabalho. A nossa propósito, também, é de criar uma comunidade de editor, que é a revista que vai na plataforma beneficia de um treinamento ao local, daquela época. que é um trabalho, e uma coisa que vai ser humana, que é uma forma que vai ser um treinamento, que é um trabalho,